Nesse vídeo aqui eu te ensino como você consegue ganhar uma renda extra, beleza? Usando aí o PagSeguro, beleza? O PagBank. É um aplicativo muito legal, um banco digital muito bom de mexer. Já faz tempo que eu mexo e é muito legal. Não tem nada a reclamar desse banco não, beleza, galera? Então já te passo aqui as dicas. Lembrando que você precisa ter o cadastro aí. Você precisa ter o aplicativo instalado, tudo bonitinho, seu cadastro, tudo legal dentro do PagBank. Se você ainda não tem o cadastro, beleza? Aí dentro do PagBank, dentro do PagSeguro, o link na descrição desse vídeo aí, você consegue fazer o cadastro, beleza? Vamos lá então. Quando você tem o cadastro aqui no aplicativo, beleza? Quando você já tem aqui o seu cadastro aqui, aparece essa telinha pra você, beleza? Onde que você vai pra começar? Aqui tem aqui, ó, não é como se fosse um bonequinho do lado. Você clica em cima dele e, beleza, aqui vai vir todas as suas informações. Você precisa ir lá embaixo, ó, indique e ganhe, beleza? Quando você clica aqui, vai vir duas possibilidades. Pra você começar aí a indicar a maquininha, tem um link aqui, ó, copia o seu link de indicação. Você copia e começa a enviar pra seus contatos, começa a fazer o seu processo aí de indicação. A pessoa precisa comprar usando esse link aqui, beleza? Usando o cadastro, beleza, aqui, ó. Para cada indicação do PagBank, você ganha 10 reais e seu indicador 20 reais, beleza? Você ganha 10 e seu indicador ganha 20. Por exemplo, se você fazer o cadastro aqui, ó, abaixo desse link aí, você vai ganhar aí uma quantia e eu vou ganhar uma quantia. Ok, ó, compie o seu link de indicação. Tá vendo aqui, ó, eu venho, clique em copiar e começo a divulgar pras pessoas fazer o cadastro. Isso é muito legal aqui, ó. Eu já ganhei 20 reais, tá vendo? Eu não uso muito essa possibilidade, não foco muito, mas eu já ganhei 20 reais, tá vendo? Indicando aí para os meus parentes. É muito legal, galera. É muito bom fazer isso aqui. Se você já usa o PagBank, você pode ganhar um rendi aí usando esta possibilidade, beleza? É isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que você goste desse vídeo. E até o próximo.